E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou o Cleber Sandalvec e a gente vai para mais uma aula referente a infectologia barra parasitologia. Então se te ajudar de alguma forma ou você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal galera, esse botãozinho que fica embaixo do vídeo, vermelhinho, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar, você já deve ter visto o título sobre a Estrongiloidiasis. E essa Estrongiloidiasis é uma enfermidade causada por um parasita, mais um agente. E quem seria ele? O Estrongiloides estercorales. Que nome? Pois é, Estrongiloides estercorales. O que a gente pode falar dele? Primeiro, vamos entender o seu ciclo, para depois a gente entender os sintomas, diagnóstico e tratamento. Então vamos lá. Aqui estamos vendo o ciclo. Claro que tem muita setinha aí, então vamos dividi-lo para a gente entender ele melhor. Tudo começa com uma pessoa infectada. Essa pessoa infectada possui o Estrongiloides estercorales em seu intestino. E esse parasita nesse intestino, ele vai liberar ovos. Esses ovos por si saem com as fezes, que no ambiente, no solo, vai se tornar uma larva. Uma larva que a gente chama de Rabiditoide. E aqui, como a gente vê na imagem, ela pode seguir dois caminhos. Essa larva Rabiditoide, ela pode encontrar uma namoradinha e os dois se acasalarem e formar ovos. Esses ovos formam uma nova larva e essa larva se transforma de Rabiditoide em Filarioide. E essa larva Filarioide pode sim penetrar a pele humana e aí contaminar outra pessoa. Essa é uma via. A outra via é essa larva Rabiditoide, que saiu ali daquele ovinho com as fezes, se tornar em uma larva Filarioide de forma direta, como a gente vê nessa imagem. E assim como o Filarioide, ela consegue penetrar essa pele, infectando outro ser humano. E quando essa larva penetra a nossa pele, a pele humana, ela cai na corrente sanguínea. E onde vai parar essa larva Filarioide? Ela vai migrar para o nosso trato respiratório, ali para os pulmões, onde ele vai se desenvolver. E ele vai acender esse trato respiratório, passando pela traqueia. A pessoa acaba tossindo e ao tossir, ela acaba deglutindo esse verme. Quando ele deglute esse verme, esse verme alcança o nosso trato gastrointestinal. E lá ele vai se desenvolver, vai parasitar esse indivíduo, vai tratar os nutrientes passando pelo intestino. E ele vai habitar ali. E ali ele pode, claro, se relacionar com outra fêmea e formar novos ovos. Porém, a fêmea, que em especial, ela é partenogênica. Ela consegue liberar ovos sozinhas. Então, ela acaba liberando ovos que saem com as fezes desse indivíduo, que pode contaminar outra pessoa por esse mesmo ciclo. Agora, se a gente vê o outro lado da imagem, a gente consegue perceber que quando esse parasita já está ali no intestino, quando ele libera esses ovos, alguns ovos podem eclodir e liberar a larva. E essa larva, ainda dentro do intestino, pode perfurar o intestino, cair na corrente sanguínea e fazer o mesmo ciclo, ou seja, ir para o pulmão. Lá ele se desenvolve, depois ele acende pela traqueia, a pessoa tosse, a pessoa autossia e acaba deglutindo o verme novamente, que vai parar lá no nosso intestino, no trato gastrointestinal. Então, existe aí uma autoinfecção, ou seja, a pessoa vai proliferando mais e mais vermes ali. Então, pode sim ocorrer uma autoinfecção por esse modo. Tranquilo? Então, basicamente, seria esse o ciclo. Agora, se a gente sabe o ciclo, os sintomas ficam muito mais evidentes. Então, agora vamos falar dos sintomas. O que esse paciente vai apresentar na clínica? Pensa bem, ele vai sofrer sintomas gastrointestinais? Sim, porque esse parasita vai estar no intestino. Ele vai ter sintomas na pele? Sim, porque é ali que a larva filarioide do parasita penetra. Ele vai ter sintomas gastrointestinal, já falamos. Vai ter sintomas do trato respiratório? Também, porque esse parasita passa pelo nosso trato respiratório. Então, aqui nós temos três regiões afetadas que podem apresentar sintomas. Pele, trato respiratório e trato gastrointestinal. Tranquilo? Então, primeiro a gente tem que saber que o quadro clínico desse paciente pode ser agudo, pode ser crônico, mais severo, ou às vezes ele ter até complicações. Então, vamos entender passo a passo. Primeiro, o quadro agudo. A pessoa vai ter o quê? Tosse seca. Claro, esse parasita vai estar ocupando a região do trato respiratório. Então, tosse seca. Ele pode ter febre, pode ter ali dores abdominais. Claro, o parasita também pode povoar ali o trato gastrointestinal. Pode ter diarreia ao mesmo tempo que pode ter constipação. E também uma irritação da pele, já que é ali que a larva filarioide vai penetrar. Então, ele pode ter até mesmo prurido, ele pode ter esse prurido, essa coceira da pele pela irritação que essa larvinha ocasionou. E a gente tem que levar em consideração aqui, principalmente a parte gastrointestinal, porque é ali que passam os nutrientes. Então, se a pessoa está ali com diarreia ou com constipação, isso vai influenciar muito no seu bem-estar, que ele pode não absorver bem nutrientes. E claro, de forma aguda, não chegaria a levar uma anemia à perda de peso. Porém, na forma crônica que a gente vai ver mais à frente, sim, ela pode apresentar alterações evidentes de perda de peso. Outro ponto evidente quando a gente fala desse sintoma seria a larva currins. Essa larva, como a gente vê nessa imagem, ela fica evidente, ela caminha na pele. E isso vai ficar marcado. Claro que com o tempo vai perdendo essa marcação pela presença da larva, mas quando você vê isso, é patognomônico praticamente desse tipo de parasitose. Então, lembre-se dessa larva currins. A gente vê realmente a presença da passagem dessa larvinha aí pela nossa pele. Isso demonstrando aí um quadro agudo. Agora vamos ver o quadro crônico. Praticamente o crônico seria o que a gente já falou. problemas aí na pele, uma irritação, a pessoa sente o prurido, sente essa urticária, uma irritação. A pessoa também vai ter dores abdominais fortes, desconforto, diarreia, constipação. Ela pode apresentar aí tosse seca, que a gente já falou, dispineia, problemas para respiração. E até aí um problema mais severo já, mais avançado com hepatopatias, uma artrite, uma ascite também pode acontecer, asma relacionada, então algo mais severo. Porém aí são complicações muito mais raras de se acontecer, mas pode acontecer. Então nós temos tanto um quadro agudo, que já falamos anteriormente, e um quadro crônico. Outro ponto a se destacar é que principalmente em indivíduos aí imunossuprimidos ou imunodeprimidos que têm algum problema de saúde, o sistema imunológico está ali baixo, está em baixa. Até pessoas já com outros problemas, como os aidéticos e outros com quimioterapia também, enfim. Que estão já debilitados. Eles podem ter um quadro aí mais severo dessa enfermidade por esse parasita. E pode acontecer aí uma infecção bem mais agravante, uma autoinfecção. Então, lembra daquela parte que a gente falou no ciclo, que esse parasita libera o ovo. Esse ovo eclode ali no intestino ainda, libera a larva. E a larva penetra o intestino, vai ao pulmão, depois é deglutida e volta ao próprio intestino. Então isso pode acontecer várias e várias vezes, já que o sistema imunológico do indivíduo está ali enfraquecido. Então a resposta frente a esses parasitas vai ser muito baixa. Então ele se prolifera muito rápido. O intestino da pessoa vai estar cheio desse parasita. E claro, isso não é nada bom. Também a gente pode encontrar aí sangramento, o sangue presente nas fezes, um sangramento gastrointestinal. A pessoa pode ter vários outros problemas relacionados a isso. Outro ponto seria a púrpura periumbilical. Quando você vê a púrpura periumbilical, você já falou, opa, é essa enfermidade. Porque ela é patognomônico desse tipo de problema. Então quando você vê essas púrpuras ao redor do umbigo, já pode ter certeza que é estrongiloidias. E o diagnóstico? Como que a gente consegue chegar a um diagnóstico específico? É muito simples. Exame parasitológico de fezes. Claro, existe um método aí mais eficaz, de Bermond-Morais. E também a gente pode puxar para outros lados, como uma biópsia, um PCR, uma sorologia. Mas claro, o exame parasitológico de fezes é muito eficiente. Porque onde saem os ovos desse parasita? Nas fezes. Então ali você vai encontrar ou a larva ou os ovos do parasita. Demonstrando claramente esse diagnóstico aí bem eficaz. E o tratamento? O que a gente vai fazer? Bom, quando a gente fala do tratamento, é tira e queda. É ivermectina. Claro, você pode utilizar ele em conjunto com o albendazol, os dois juntos ali. Mas a ivermectina é ali a linha de frente para combater esse tipo de parasita. Então pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal. E vamos continuar com nossos estudos. Valeu! E vamos lá.